Fala dos lindões, Croizer aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar do trailer novo de Vingadores Ultimato. Esse é o quarto trailer, porque teve aquele lá do Super Bowl e tudo mais, mas hoje a gente pôde conferir o último trailer até a estreia do filme, que acontece no dia 25 de abril. Então, ó, vocês sabem que eu vou falar muito mais do filme aqui no canal, fazer bastante teoria, então se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Esse trailer de um minuto trouxe algumas imagens inéditas, mas também complementou algumas imagens que a gente já tinha visto nos trailers anteriores, que é sobre aquela conversa de ir atrás do Thanos e tentar solucionar toda essa questão, né, de metade da população ter sumido no estalar de dedos. A gente finalmente vê a Pepper abraçando o Tony, que confirma que ela de fato tá viva, que nem a gente pôde ver nos cartazes que eles dividiram ali entre os vivos coloridos e os mortos em preto e branco. E a gente também vê o Rocket e a Nebula dando as mãos super fofinhos, super amigos, provavelmente eles estão sentidos porque ele perdeu o Groot e ela a Gamora, que apesar de ter aí a Risha com a irmã ao longo desses anos, nos últimos momentos elas estavam bem companheiras. A gente tem mais uma imagem de confirmação de todos eles juntos que estavam naquela caminhada até a nave com aquele traje especial. Então isso também já tira meio que algumas especulações que algumas pessoas estavam fazendo, que provavelmente tinha gente que tinha sido adicionada ali na cena. Ou não, né? Porque aí você sabe como eles gostam de brincar com a gente, principalmente nesses filmes decisivos. A gente tem um momento sentimental que a gente sempre quis ver, que é do Tony e do Steve Rogers se cumprimentando e falando que ele confia nele, principalmente depois do que aconteceu em Guerra Civil. Mas parece que a gente também vai ter ação na cidade, porque se a gente observar bem, o Tony, ele tá fazendo uma visão aérea, que parece que ele tá olhando pra sede do Avengers. Mas a gente sabe muito bem que essa sede fica bem longe ali da cidade. E no fundo dessa imagem do Tony, a gente consegue ver alguns prédios de Nova York. Será que vai ser daquele momento que o Homem-Formiga vai revisitar o primeiro Vingadores? A gente também vê a Capitã Marvel pilotando a nave, e que parece que na realidade eles estão fazendo um pulo. E é muito interessante a gente observar que tem várias naves que são mostradas ao longo desse trailer, e não necessariamente são cenas consecutivas. A gente vê a Capitã Marvel pilotando a nave que estão os Avengers, porque essa que eles estão tem a asa, né, que simula tipo a asa de um pássaro, mas à frente a gente tem uma nave enorme e duas naves pequenas chegando perto dessa nave. O que poderia ser, talvez, uma das naves que o Stark tava no início daqueles trailers, porque elas são meio cilíndricas, meio circulares, nem tem asas. Então pode ser que seja a nave em que ele tava. E a fotografia é bastante similar ao que a gente tinha visto ali, meio esverdeada. Mas o que chama bastante atenção é essa nave grande. Será que é a nave do Ronan? Porque afinal, em Capitã Marvel, ele falou que ia voltar pra buscar ela, e a gente sabe que ele é a lacaio do Thanos. Outra coisa que vale bastante observar nessa cena, é que eles não estão com aquele traje especial, mas sim com seus trajes originais. Ou seja, vão ter vários momentos em que eles vão se reunir aí. Diferente já desse momento da Nébula e do Máquina de Guerra. E, inclusive, a gente vê um momento que parece ser a batalha contra o Thanos. Tanto que o Stark tá com uma roupa normal, o Capitão América dele também, e tem uma pessoa de capa que eu acredito que seja o Thor, já que foi o único que sobrou de capa. E se a gente observar bem, não aparecem os outros aí. Então eu acho que eles vão atrás do Thanos. E outra coisa que vale bastante observar na minúcia dessa cena, é que quando eles estão chegando em cena, eles veem o Thanos sentadinho. Então eu acho que essa cena em que aparece ele meio que surgindo, na realidade é uma cena que tá retrocedendo. Ou seja, ele tá indo embora, ele não tá chegando. Vale ressaltar também que nesse momento a gente pega uma frase do Thanos, que é ele falando que ele sabia que eles iam se reencontrar, que eles não conseguem deixar simplesmente as coisas pra trás. Ou seja, o Thanos sabia muito bem que ele não conseguiria fazer a sua aposentadoria tão cedo. Mas o que será que isso significa? Será que ele quer terminar com os outros Vingadores de vez? A realidade é que nenhum dos trailers entrega o que a gente realmente vai ver aí na história, que nem foi com Guerra Infinita, que a gente achou que sabia demais. E no final a gente foi bastante surpreendido. Esse trailer mesmo, ele não é nada linear. Eles são cenas que talvez complementem outras questões dos trailers anteriores, mas essas cenas de longe são consecutivas. Então ele não entrega absolutamente nada desse filme. Mas deixa aí nos comentários o que mais você reparou e que eu não falei aqui. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá. Se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!